O que é o Velho Oeste? Cada volume tem três edições. Bem, isso aqui é uma história criada pelo Dino D'Antonio e vai mostrar a saga de uma família através de várias gerações. Então é uma proposta bem interessante e ao longo das narrativas, ao longo de cada uma dessas edições que a gente tem aqui, a gente tem esse passeio por momentos históricos, por personagens históricos. O protagonista, o primeiro protagonista, o patriarca da família McDonald, que é o Bratch, ele chega aos Estados Unidos como um imigrante e, por ser um desenhista, acaba se envolvendo na grande jornada de Lewis e Clark, que atravessaram o oeste, foram os primeiros a fazer essa travessia e chegar no Oceano Pacífico, registrando a rota. Bem, depois ao longo disso, tem eles, por exemplo, passeando pela primeira vez, no primeiro, naquele primeiro barco a vapor que vai cruzar o Mississippi, vai ser um dos principais meios de transporte no Mississippi, a gente vai acompanhar, ou, às vezes, não é acompanhar a história de determinada coisa, mas é simplesmente aquilo lá faz parte do mundo que os personagens do História do Oeste estão vivendo. Então a gente tem o Álamo, a gente tem o personagem histórico, como Kit Carson, que não é o mesmo Kit Carson do quadrinho lá do Tex, enfim. São vários momentos históricos que são acompanhados. Isso eu estou falando apenas das seis primeiras edições. Então isso é um atrativo bem interessante. Existe também uma narrativa bem construída, você se envolve com os personagens, primeiro com o Brett, depois com o filho dele, e assim, sucessivamente. E a história vai começar justamente com Lewis e Clark. Isso aqui vai ser 1802, 1803, alguma coisa. Ó, 1804, na verdade, quando ele começa. Então tem uma proposta bem interessante, mesmo sendo de 67, tem uma construção fluida, a narrativa vai... Esse carisma dos personagens ajuda a gente a ter uma leitura bastante... Que se desenvolve de uma forma muito fácil. Mas, aí tem o mas, pra mim. E agora eu estou abrindo as portas pra vários cancelamentos. Eu não gostei. Nossa, como eu não gostei. Eu gostei, assim... Existe toda essa parte que eu achei bem interessante, bem legal. Mas, esse texto de 67, e aí eu tenho que dar o crédito ao Rafael, do Multiverso 38. E vão assistir. Ele tem um vídeo bem legal que ele faz toda a parte histórica, que eu nem estou fazendo aqui, toda essa parte de como foi lançado, foi relançada. Aqui no Brasil teve, pelo menos, duas versões antes dessa, do... Antes dessa da Saicam. Então, vão no Multiverso 38, tem um vídeo lá. Eu até vou procurar o vídeo pra linkar aqui no canal. Mas, enfim, o que ele levantou, pra mim, é que sim, é uma história de 67, né? Ela começa em 67, sofreu algumas mudanças, o próprio autor retoma algumas coisas desse início da história, que... E tem também muita influência dos westerns da época, em especial ele cita aqui, de Bonança, do seriado Bonança, que é, também, assim, tem a mesma estrutura de acompanhar uma família e tal. É um dos seriados, assim, mais clássicos dos Estados Unidos, quando se fala de Velho Oeste, teve até regravações. Mas qual que é o problema? O que eu não gostei? Bem, tem vários elementos que vão me incomodando, e que, pra mim, ficou um valor histórico interessante, mas eu acho que eu não vou dar continuidade nessa coleção. Primeira decepção, foi a primeira história rumo ao desconhecido. Ela me envolveu bastante. Eu gosto muito dessa narrativa de descoberta. E Lewis e Clark é uma das histórias mais clássicas que se passam nos Estados Unidos, um Estados Unidos ainda desconhecido pra nós ocidentais, pra nós que pertencemos a essa população que simplesmente invadiu e foi tomando tudo. E aí, essa descoberta, né, do desconhecido, ela é interessante. Mas ela termina em centáginas. Todas as coisas que acontecem, aqueles conflitos de alguém que não quer que isso aconteça com Lewis e Clark, os encontros com algumas aldeias, com algumas etnias, ela se encerra numa mesma história, quando poderia se estender de uma forma muito natural, sem ser apressado. Tem até uma relação muito legal com a... É uma personagem aqui. É uma indígena. Uma garota que o Brett vai salvar, depois vai acabar se envolvendo, que vai fazer, trazer ecos da Sakagaweia, que é aquela personagem clássica da colonização estadunidense, e que tem todos os seus problemas e que vai inspirar Pocahontas. Mas, nessa primeira história, essa garota, ela tem uma presença bem interessante, de parceria, de iniciativa. Ela não é a protagonista, obviamente, mas ela tem só um papel. É Sikagaweia, é o nome dela. Ela tem um papel presente na narrativa. Mas é isso. De repente, você chega nas páginas 90... Na página 90 e pouco, quando eles resolvem o problema desse carinha que está atrás querendo acabar com a companhia. 92. A história acelera de uma forma, mostra que, ah, e aí o grupo, ele continua nos rios, conhece outras aldeias, chega no mar e depois volta. E aí o Brett tem a surpresa que a garota lá, ela acaba tendo um filho e ele resolve ficar, e todos viveram felizes para sempre. Ainda avança um pouco mais no tempo, já com o garoto, com talvez um ano de idade, onde ele vai encontrar o avanço de um grupo de brancos que está vindo caçar pele, que está ficando cada vez mais importante para a moda de Nova York, em especial. E a primeira apresentação que vai dar continuidade, vai dar liga para a próxima, para a próxima história. Tipo, acabou. Lewis e Clark poderia se desenvolver por muito mais tempo. Por uma história, podia tomar esses três volumes, ou até pelo menos dois, já dava, já achava interessante. Então, acabei me frustrando com essa primeira edição. Porém, como eu disse, ok, gostei dos personagens, vamos, vamos dar continuidade. E aí, vem algumas coisas que vão me incomodando mais também. O tipo de nativa que o Dino D'Antonio apresenta, ele é muito paternalista e até racista em alguns pontos. Porque ele vai trazer essa ideia do bom selvagem. Como se os indígenas, as várias aldeias, tribos, etnias que existiram nos Estados Unidos, elas estão num estado de naturalidade, passividade e até inocência. Claro que eles têm seus conflitos, mas eles são, de certa forma, inocentes. Como se eles fossem crianças, onde, a partir do momento que o homem branco chega, ele que vai perverter essas relações, ele que vai trazer a maldade. Isso, esse tipo de subtexto, ele é de um racismo, como se o homem branco fosse um ser superior aos pobres indígenas que estão aqui. Isso aí vai se estender depois, quando vai mostrar com os mexicanos, a relação com os mexicanos, a relação com os negros nessa história. Ainda que, a questão da escravidão, ela não é bastante desenvolvida. São dois ou três pontos que mencionam que existe, mas a gente não tem essas relações ainda presentes nessas duas edições nacionais, seis edições que são dos lá do... italianas. Enfim, aí, bem, aí a gente vai avançando. Eu não gostei dessa forma que eu disse, paternalista, da história, que às vezes entra até em contradição com outros elementos que o próprio Dino Antônio faz que mostra uma outra ideia para os personagens que não é essa questão de proteção, essa questão de hierarquia social que o paternalismo, o texto mais expresso que ele apresenta se propõe. Bem, e aí a gente chega, vai, eu vou avançar a história, porque depois o Brett acaba saindo do local onde ele estava, onde ele encontra com, onde ele fica com essa, ao lado dessa aldeia, da esposa dele, por causa dessa relação agressiva com alguns grupos de caçadores de pele que entram em conflito, inclusive, com caçadores franceses ou de outros, de outras etnias. Lembrando que aqui a gente está num espaço de fronteira, essa fronteira que, bem, já é um território que não é, que pertence, que tem dono, que são vários grupos indígenas que vivem no local, que está sendo invadido pelo homem branco, seja o homem branco anglo-saxão dos colonos estadunidenses, seja, né, vem do Reino Unido, vem da Irlanda, seja os franceses e seja agora avançando a história que ele vai pra, ele acaba saindo desse local, aqui a gente acompanha duas, duas migrações do Brett e da família dele, ele vai acabar indo pro, pro, pro Texas. E o Texas, nesse início do século XIX, ele é, bem, inicialmente, ele é pertencente a várias, várias etnias, que estão sendo invadidas, que estão sendo, que estão perdendo território, porque um certo, uma certa população chega achando que é um território sem dono, selvagem, que só o homem branco pode colocar sua bandeira. Enfim, já acontece isso, já tem esse primeiro atrito. O outro é que, oficialmente, pros olhos do Ocidente, aquele território do Texas, ele é mexicano, ele não é dos Estados Unidos, ele já foi demarcado como mexicano. Só que aí, os colonos, das 13 colônias que acabaram de ser criadas, eles querem expandir seu território, que acham que é pequenininho, eles precisam chegar no mar do outro lado. Então, eles começam a fazer colônias em território que não é deles. Até o momento que essas colônias, elas resolvem bater o pé e falar, não, agora nós somos um país. bem, o momento que mostra do álomo, que aqui a gente já está em 1830 e tal, acho que foi em 1834, alguma coisa assim, quando ocorre a batalha do álomo, que foi uma batalha sangrenta e tal. Bem, a década de 1830 que a gente vê na história dos Estados Unidos é que o México resolve expulsar essa invasão de colonos estadunidenses no território deles. Simplesmente isso. Como qualquer outra nação iria expulsar. Mas o que acontece? Aqui a narrativa do Dino do Antônio vai tratar como os pobres colonos estadunidenses que estão chegando no Texas e fazendo suas casas querendo expulsar e matar indígenas que estão enchendo o saco naquele local querendo matar todos os búfalos porque quanto mais a gente vender melhor eles estão eles ficaram bravos por que a gente está sendo expulso? Poxa, eu sei que é terra do México mas que custa me deixar aqui? Bem, aí depois a gente avança no tempo os Estados existe toda a batalha os Estados Unidos esses colonos ganham essa batalha conquistam o território do México e depois e mais no futuro eles vão fazer um muro para separar os mexicanos dos Estados Unidos como se os Estados Unidos fosse a terra eles vendem como se fosse a melhor terra do mundo e bem eles só estão eles só expulsam as pessoas e aí a gente tem um paralelo adoro fazer esses paralelos e bem onde mais vocês veem uma população se fazendo de coitado embora seja superior economicamente com tratados econômicos mais mais robustos que começa a fazer colônias em outro país e depois de tantas colônias que faz começa a uma querer mandar no local começa a mandar não apenas querer mas começa a mandar lá no local e e vem com essa com essa história que nossa nossos pobres colonos colonos que só estão fazendo cidades com 20 30 40 mil habitantes em território que não pertencia a gente eles só querem viver em paz mas são técnicas bastante covardes de você dessas conquistas né simplesmente vai tomando o território de um outro de um outro país depois fala não isso aqui olha só todo mundo eu tenho tantas pessoas morando faz muito mais sentido eu dominar aqui de ser meu e aí a população que estava sendo na verdade expulsa ponto a ponto com conflitos diretos armados mas localizados e que não tinha essa população tecnologicamente inferior ou financeiramente inferior que não consegue uma tecnologia de defesa melhor ela acaba cedendo espaço com o tempo ela perde tudo isso aconteceu nos Estados Unidos durante toda a invasão né dos povos indígenas que foram sendo jogados cada vez mais pra dentro do território criando várias reservas né eles que tinham todo um território de repente eles começam a ter que viver em cercadinhos cercadinhos que dependia do grande senhor de Washington achar que não, não eles não devem ficar aqui eles devem ficar pra outro lado então sendo movidos a todo momento esses conflitos que tiveram com outros países que já tinham sua já tinham seus territórios oficiais e mesmo assim eles são expulsos bem, tudo isso me incomodou bastante porque o Dino D'Antonio trata como se os americanos aqui fossem os grandes coitados que eles só querem viver em paz matando quem eles quiserem matar destruindo o que eles quiserem destruir em território que não é deles enfim isso me me incomodou muito e ele tenta trazer através do carisma através de personagens que são que são bem construídos e tal mas que traz um texto que ok foi feito em 67 faz referência a várias outras histórias que eram produzidas na época mas aqui mesmo em 67 a gente já tem o início de um western revisionista o Spaghetti Western já está dando seus primeiros passos na própria Itália a gente tem histórias do próprio Tex que embora se passe em outro momento já tem um olhar mais questionador menos ufanista eu achei a história muito história do oeste em algumas passagens especificamente muito ufanista um ufanismo para os Estados Unidos e o autor é italiano produzindo a história na Itália então enfim por tudo isso não dá não vou continuar eu acho que tem ok tem seu valor histórico que é tem a ideia o valor de construção de uma narrativa que vai passar de 1804 que eu falei aqui até 1890 mais ou menos é interessante isso mas é apressado inicialmente o último volume termina em 1848 então a gente tem 40 anos em 6 edições e depois vai ficar preso de novo naquele período do Velho Oeste aqui é uma introdução aqui é um prólogo né com 6 edições que já cansei sabe eu tenho muito existe muita história de Velho Oeste com narrativas mais interessantes mais contemporâneas que me atingem mais então pra mim não rola historicamente volto a dizer é interessante é legal que seja publicado nesse até nesse luxo que está sendo produzido agora um porém da editora Saicam que já me incomoda bastante várias vezes poxa pra uma versão que se diz é definitiva a gente não tem texto nenhum praticamente de texto de complementar a gente tem uma um texto do David Bonnelli que fala sobre esse relançamento que saiu pela pela I.F. Ticione tem um texto do Graziano Frediani e um texto de letra quase ilegível aqui numa diagramação bem bem tosquinha desse do histórico da história do oeste aqui no Brasil e acabou isso na primeira edição e aqui a gente passa por tantos períodos históricos que poderia ter um textinho de uma página como tem as revistas a Bonnelli faz eu não sei se teve no história do oeste mas não custava nada ser produzido aqui no Brasil ou que não seja para cada revista duas páginas sobre que seria uma página para cada uma página falando sobre Lewis Clark uma página falando sobre cada uma das aventuras o que olhar o que fala historicamente qual o período quais as pessoas que estão sendo tratadas as mudanças o momento não só o momento histórico mas como o momento o momento social algum tipo de referência as 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 inspirações tanta coisa que poderia trazer em cada uma das revistas que estão aqui dentro então três páginas dentro do do volume não vai vai só ajudar a contextualizar para o leitor se é uma obra histórica ela tem que ter um contexto também não só uma obra histórica sobre um período histórico mas uma obra histórica editorial lançada em 67 foi publicada aqui nos anos 70 80 até o início dos anos 90 então precisa ter um desenvolvimento sem isso é é uma é uma copilação de capa dura mas não tem não é um tratamento de luxo como poderia ter como se propõe enfim esse foi História do Oeste mais reclamei do que falei bem gostei de algumas propostas mas me frustrei em vários desses pontos agora quero saber de vocês que leram isso ou que se empolgaram e querem ler História do Oeste comentem nos comentários a gente conversa nos comentários e bem para quem quiser saber mais sobre o História do Oeste essa questão editorial eu vou deixar o link do canal do Rafael do Multiverso 38 que ele desenvolve e explora bem essas questões enfim vou ficando para aqui me sigam nas redes sociais arroba pressugar onde eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias tem resenhas novas tem o link da Amos qualquer compra o link da Amos ajuda muito a trazer coisas novas a trazer histórias revistas diferentes que eu possa tecer minhas opiniões opiniões embasadas não são opiniões definitivas obviamente cada pessoa vai ler a obra e ter a sua própria percepção História do Oeste é uma das histórias que realmente tem muitos fãs e eu quero saber justamente essas outras visões sobre a revista mas enfim o link da Amos me permite trazer essas revistas e trazer o debate levantar o debate que no fim esse vídeo serve para isso serve para a gente conversar iniciar uma questão além disso tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu e o Rafael do Multiverso 38 a gente conhece filmes, séries, quadrinhos faz entrevistas e são episódios atemporais porque a gente sempre faz várias recomendações então procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos